Terça-feira, 18 de outubro, Votuporang e região ficam bem informadas a partir de agora com as notícias e reportagens do TV Jornal Primeira Edição. Quadrilha que aplicava golpes bancários é presa em ação da Polícia Civil de Valentim Gentil. Concurso público para preencher 138 vagas da Prefeitura tem mais de 8 mil inscritos. Cartório Eleitoral inicia a preparação das 285 urnas eletrônicas para a decisão das eleições no dia 30 de outubro. 76 anos de fortalecimento da nossa economia, a CV completa, aniversário, 76 anos de trabalho e boas ações nesta terça-feira. 18 de outubro também é comemorado o Dia do Médico. Vamos mostrar a programação especial da Semana Acadêmica do curso de Medicina da Unifeb. Isso e muito mais no TV Jornal, que está no ar. Uma operação da Polícia Civil de Valentim Gentil prendeu uma quadrilha investigada por fraudes bancárias nesta segunda-feira. Segundo a Polícia Civil, sete mandados de prisão foram cumpridos, sendo dois em Valentim e outros cinco em São Paulo. Máquinas de cartões, cartões bancários, documentos, celulares e notebooks foram apreendidos durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão. A investigação começou em julho, depois que os criminosos utilizaram documentos falsos para realizar um empréstimo de quase 300 mil reais em um banco de Valentim. Partes dos golpes também eram aplicados em pessoas com o nome negativado, por meio de propagandas de falsos empréstimos. A quadrilha colhia as informações, os dados pessoais das vítimas e fazia documentos para utilizar em outros crimes. Os suspeitos responderão por estelionato e a associação criminosa. Ainda de acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam para tentar identificar outros integrantes da quadrilha. E a Prefeitura de Votoporanga publicou em edição extra do Diário Oficial Eletrônico, desta segunda-feira, a relação dos inscritos para os quatro concursos públicos. Mais de 8 mil candidatos concorrem a 138 vagas disponíveis em várias áreas. Devido à grande quantidade de inscritos, as provas precisarão ser aplicadas em dois dias, neste domingo, dia 23, e também no dia 6 de novembro. Mais informações com Júlia Domenes. Neste domingo, as provas serão realizadas no Campo Centro da Unifeb e no Instituto Federal de Educação para os candidatos dos concursos 3, 4 e 5 de 2022. Já no dia 6 de novembro, as provas serão aplicadas na cidade universitária para os inscritos do concurso 2 de 2022. A relação detalhada das datas, locais e horários das provas pode ser conferida diretamente no site da Prefeitura ou do CONSESP, que é a empresa que organizou o concurso. Entre os cargos que receberam o maior número de inscritos estão os de professor de educação básica, com 1.646 candidatos, de educador infantil, com 667, e analista do executivo, com 559. Então, portanto, anota aí o site para mais informações. votoporanga.usp.gov.br Obrigado. E a Justiça Eleitoral Paulista iniciou nesta semana a preparação das urnas eletrônicas para o segundo turno das eleições 2022, que ocorrerá no dia 30 de outubro, aqui na Zona Eleitoral de Votoporanga, que também atende Valentim Gentil, Parise e Álvares Florenci. O trabalho está sendo realizado no cartório eleitoral e é de lá que falamos com Danila Roio Martins. Cartórios eleitorais de todo o Estado de São Paulo já iniciaram os preparativos das urnas para o segundo turno das eleições 2022. Há aqui em Votoporanga e isso não é diferente. Quem vai falar para a gente sobre o início desses trabalhos é o Robson Oliveira, ele que é o chefe do cartório eleitoral de Votoporanga. Bem, já então, passo inicial, iniciado para as eleições, para o segundo turno, para que tudo ocorra normal, para chegarmos no dia de eleições e está tudo bem tranquilo para o pessoal, para os eleitores, comparecerem às urnas. Exatamente. A gente já vinha nos últimos dias fazendo a parte logística, as pastas, cartazes, álcool em gel, os equipamentos que vão para as sessões e aí passamos a mexer com a parte das urnas eletrônicas, todo o aspecto da atualização da urna para o segundo turno. Os dados de eleitores já estão na urna, agora a gente vem com a atualização dos candidatos, a presidente e a governador do Estado, e aí também vamos passar a mexer com as urnas eletrônicas propriamente ditas, para deixar tudo em dia para o dia 30. E esse primeiro passo é um processo que demanda tempo, porque tem que ser trabalhado urna a urna. Exatamente. A gente faz a geração de mídia, a gente chama de geração de mídias, uma por uma, aqui nós temos quase 300 sessões instaladas, e aí, posteriormente, a gente vai atualizar uma a uma as urnas eletrônicas. E quais são os próximos passos? Depois de feita essa atualização, são feitas as verificações de auditorias, caso alguma das entidades que tem poder de fiscalização solicite, é feita nas urnas indicadas, caso contrário, é selecionado um total de 3% das urnas, de todas as urnas, para ser feito esse procedimento de auditoria, e aí, nós finalizamos a lacração dessas urnas, e no sábado, véspera da eleição, encaminhamento para as escolas. Bem, aproveitando a nossa vinda ao cartório eleitoral, muitas pessoas ainda têm dúvidas. Eu não votei no primeiro turno, posso votar agora? Eu tenho que justificar? Tenho que pagar multa? Como é que funciona tudo isso? São eleições independentes. Então, independente de você ter ou não votado no primeiro turno, você pode votar normalmente no segundo turno. Caso você tenha faltado, você tem 60 dias para justificar. Então, o prazo do primeiro turno é até o dia 2 de dezembro, que completam-se aí 60 dias do primeiro turno. Em relação ao segundo turno, 30 de dezembro, 60 dias do dia do turno. E, se você não for estar no seu município de votação no dia 30, você deve justificar novamente, seja pelo aplicativo, seja em qualquer das escolas, no dia da votação. Mesmo assim, quem tiver alguma dúvida, quiser outra informação, o que pode fazer, o que deve fazer? Tem o site do TSE, tem bastante informações lá. Se ainda assim remanescer alguma coisa, nós estamos aqui no cartório, atendimento ao público do meio-dia 6, também pelo WhatsApp, pelo e-mail, todos os meios eletrônicos de atendimento. Obrigado pelas suas informações. Só para lembrarmos, então, cartórias eleitorais de todo o Estado de São Paulo já iniciaram os preparativos para o segundo turno das eleições. Aqui em Votoporanga, esse trabalho também já começou, como disse o Robson. E nós vamos, até o dia das eleições, trazer para você todas as informações, as dúvidas que, porventura, você possa ter. Então, o Robson já explicou, inclusive, para a gente sobre a questão de justificativa. Então, qualquer dúvida, só entrar no site que ele citou, ouvir pessoalmente aqui no cartório eleitoral, que fica na Rua São Paulo, bem no centro de Votoporanga. Obrigado, Danilo. E a apuração do segundo turno será transmitida pela rádio e TV Unifev no dia 30 de outubro. Então, sintonize com a gente a partir das 5 da tarde. Acompanhe um show de som e imagem ao vivo pela rádio, TV Unifev, Facebook e também YouTube. Vamos mostrar em primeira mão resultados das urnas apurados pela nossa equipe diretamente dos colégios eleitorais de Votoporanga, Rádio e TV Unifev, nas eleições 2022. E a terça-feira é de comemorações na Associação Comercial de Votoporanga, que completa 76 anos de história. Fundada em 18 de outubro de 1946, a Associação Comercial é uma entidade que nasceu da União de Empresários para fortalecer suas iniciativas, reivindicações e alavancar o comércio do município. A ACV completa 76 anos de atividade, instalada no imponente prédio que fica na Rua Pernambuco, esquina com a Mato Grosso, no centro da cidade, cercada por lojas e escritórios. Com 11 funcionários, a entidade oferece mais de 15 serviços diretos aos cerca de 800 comerciantes associados. Entre os serviços oferecidos estão recrutamento de pessoal, assessoria jurídica, desconto em planos de saúde, Boa Vista SCPC, clube de vantagens, cursos e palestras, certificado digital, centro de eventos e lazer e muitos outros. O 43º e atual presidente da ACV é o empresário Glauco Ventura. Já o primeiro presidente da Associação Comercial foi o senhor Luiz Jacob, que ocupou o cargo de 1946 a 1948. parabéns à ACV pelos seus 76 anos. E no sábado, a partir das 10 horas da manhã, em comemoração ao aniversário, a associação fará um corte do tradicional bolo de aniversário e apresentará também benefícios aos empreendedores. Sobre isso, a estudante do curso de publicidade e propaganda da Unifev, estagiária aqui da Rádio e TV Unifev, Mariana Barbarelli, tem as informações. Nessa terça-feira, a Associação Comercial de Votoporenga completa 76 anos de fundação. Para celebrar a data, um grande evento está marcado para sábado, dia 22 de outubro, a partir das 10 horas, na Praça da Concha Acústica. O presidente da ACV, Glauco Ventura, recepcionará autoridades, imprensa, associados e o público para o corte do tradicional bolo de aniversário. Na mesma oportunidade, será apresentada a campanha de divulgação dos serviços oferecidos pela entidade. Também no sábado, a população poderá buscar atendimento da equipe da ACV itinerante, que estará no local para tirar dúvidas sobre o cadastro das empresas juntos à associação, ofertas de vaga de emprego, consulta do SPS e muito mais. Obrigado. E hoje também é comemorado o Dia do Médico e como parte das atividades comemorativas, o curso de medicina da Unifev realiza a sua semana acadêmica no auditório do Espaço Unifev Saúde, anexo à Santa Casa. As informações com o estudante do curso de publicidade e propaganda da Unifev e estagiário aqui da rádio e TV Unifev, Lucas Bafoni. Hoje, dia 18 de outubro, é Dia do Médico e também começou ontem a Semana de Medicina da Unifev. E ao meu lado está Elizabeth Arruio, coordenadora do curso de medicina, que traz mais informações para a gente. Elizabeth, qual a programação da semana que começou ontem? Ontem nós tivemos uma capacitação para os docentes da medicina. Porque, na realidade, a gente não está comemorando só a semana, o Dia do Médico, que seria hoje. Nós estamos comemorando os 10 anos do curso de medicina da Unifev. Então, hoje nós teremos um congraçamento no Complexo Poliesportivo, da cidade universitária, com os alunos e docentes. Amanhã, deixa eu ver aqui para a gente não errar. Amanhã nós teremos palestras para os alunos. A primeira será o uso da telemedicina Transformando a Saúde, com o doutor Antônio Carlos Endrigo, de São Paulo. Depois nós temos Medicina Digital, com o doutor Alexandre Parma. E, no dia 20, nós teremos Profissionalismo e Ética Médica, com a conselheira do CREMESP, doutora Maria Regina Chamas. Direito Médico e Responsabilidade Médica, com a advogada Daiane Moraes Fachini. E a última palestra seria Marketing Médico, o que você precisa saber, visto nós estarmos na era digital. E com a publicitária Laura Kalinauskas. Então, são temas um pouco diferentes, não é aqueles temas médicos. São temas que a gente vai, necessários para a medicina, mas não é realmente sobre patologias. E quem quiser participar, tem que fazer inscrição? Como que a pessoa faz? Tem que fazer inscrição, né? Então, ele é uma comemoração mais interna, e ele faz inscrição através do site da Unifev. Nós tínhamos fechado essa inscrição ontem, e alguns alunos, na correria, acabaram não fazendo inscrição, me solicitaram. Então, hoje foram reabertas as inscrições para participar da Semana do Médico. Elizabeth, parabéns pelo seu dia. E reforçando, a Semana de Medicina, que começou ontem, vai até o dia 20 de outubro, quinta-feira. Tá certo? E atenção, você que está em busca de uma colocação no mercado de trabalho, fique de olho nas vagas da semana do quadro Teleempreme. A Associação Comercial encaminha para contratações a vagas para motorista, confeiteiro ou confeiteira, auxiliar de padaria, menor aprendiz, operadora de caixa, recepção, auxiliar administrativo e auxiliar de limpeza. Os currículos devem ser encaminhados para emprego.acvnet.com.br Empresa de Recursos Humanos encaminha para a contratação de estagiário que está cursando administração ou ciências contábeis para atuar na área de assessoria empresarial. Mais informações no site unarh.com.br O programa Emprega Votu da Prefeitura de Votuporanga tem 297 vagas de trabalho disponíveis. Cadastre o seu currículo em empregavotu.votuporanga.sp.gov.br A Unifeb tem processo seletivo aberto para a contratação de engenheiro civil. As inscrições seguem até o dia 26 de outubro. Outras informações estão disponíveis no site unifeb.edu.br barra editais. O AME Ambulatório Médico de Especialidade de Votuporanga abriu processo seletivo para a contratação de médico neurologista. Os interessados devem enviar seus currículos para rh.medico.santacasavotuporanga.com.br Agora uma pausa rápida para o nosso apoio cultural. Daqui a pouco vamos mostrar como estão os atendimentos da carreta de exames preventivos ao câncer na Praça São Bento. E ainda alunos da APAI participam de atividades no Laboratório de Pedagogia da Unifeb. O TV O Jornal volta já. O TV O Jornal está de volta e a Prefeitura de Votuporanga juntamente com o Hospital de Amor de Barretos mais uma vez estão realizando exames preventivos ao câncer feminino por meio da carreta do hospital que realiza exames preventivos na Praça São Bento. O atendimento às mulheres teve início nesta segunda-feira e segue até a próxima sexta-feira, dia 21. A carreta do Hospital de Amor de Barretos fica estacionada aqui na Praça São Bento em Votuporanga até a próxima sexta-feira, dia 21. E quem vai passar os detalhes para a gente é a Jéssica Bin, ela que é enfermeira lá da unidade do Hospital de Amor de Fernandópolis. Qual o principal objetivo dessa visita à Votuporanga? O principal objetivo é fazer o diagnóstico precoce dessas mulheres de 40 a 69 anos para estar descobrindo tendo algum diagnóstico do câncer ou não e estar fazendo esse tratamento para a gente ter uma cura, um diagnóstico... E o diagnóstico precoce é importante? Isso, é bem importante. Bom, e quais tipos de exames serão realizados? Agora a gente está fazendo a mamografia, só que aí também está tendo a coleta do Papa Nicolau e aí tem que entrar em contato com a unidade de saúde para ver qual o horário que você pode estar vindo realizar esse exame. É importante, então, que se agende antecipadamente. Isso, agendar antecipadamente. Então, a prevenção do câncer de mama e do colo de útero. Quantos exames deverão ser realizados por dia aqui? Por dia, 54 exames. A gente vai estar aqui na praça das 8 da manhã até as 6 horas da tarde. Em relação ao resultado, sai na hora, como é que é? O resultado vai 30 dias para a unidade de atendimento do pessoal e aí eles vão encaminhando os exames. Caso D positivo, o que é feito posteriormente? Caso D positivo, aqui a gente manda lá para a unidade de prevenção em Fernandópolis e realiza biópsia e aí vai seguindo, dependendo do resultado da biópsia. Tá certo. Para encerrar, mas então vamos repetir por gentileza a data, até a data que a carreta fica, o horário de atendimento e a faixa etária das mulheres que podem fazer os exames. Então, a carreta vai estar aqui na praça São Bento até o dia 21 das 8 às 18 da tarde de 40 a 69 anos. É só consultar a unidade de saúde de vocês para estar realizando o agendamento. Tá certo. E a Receita Federal esclarece que a não incidência do imposto de renda sobre a pensão alimentícia e com isso a situação de algumas pessoas com o leão deve ser revista. A estudante do curso de Publicidade e Propaganda aqui da Unifev e estagiária da Rádio e TV Unifev Mariana Barbarelli tem as informações. A Receita Federal esclarece que os valores recebidos de pensão alimentícia não são mais tributados pelo imposto de renda. A decisão do STF de afastar a incidência do imposto sobre esses valores foi publicada no dia 23 de agosto. Quem nos últimos cinco anos de 2018 a 2022 apresentou declaração incluindo esse valor como um rendimento tributável pode retificar a declaração e fazer o acerto. A declaração referente ao ano de exercício do recolhimento poderá ser enviado por meio do programa gerador de declaração. Para isso basta informar o número do recibo de entrega da declaração que será retificada. Para mais informações podem ser obtidas no site da Receita Federal. Isso aí, vamos saber agora como fica a previsão do tempo para a terça-feira. Segundo o portal Climatempo, dia tem mudanças no padrão de circulações de ventos e isso aumenta as condições de chuva em toda a região. Teremos muitas nuvens durante o dia, à tarde o sol deve aparecer. Em Magda temos a máxima de 33 e a mínima de 20 com umidade do ar em 66%. Em Cardoso a máxima é de 34, mínima de 21 e umidade do ar em 45%. Em Gastão Vidigal temos a máxima de 34 graus e a mínima de 22 com umidade do ar em 65%. Em Votuporanga os termômetros marcam a máxima de 34 e a mínima de 20 a máxima de 34 será atingida após as duas horas da tarde umidade do ar em Votuporanga hoje com a máxima de 57%. E a terça-feira foi de visita no campo centro da Unifev alunos da PAI que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais participaram de uma aula especial com o curso de Pedagogia da instituição. 11 alunos da PAI de Votuporanga visitaram o Laboratório Didático Pedagógico da Unifev. O objetivo foi proporcionar uma interação das crianças com a instituição para que eles pudessem conhecer novos ambientes utilizar os brinquedos disponíveis no laboratório e promover atividades que contribuem no desenvolvimento delas. Além disso os alunos participaram de uma contação de história e uma atividade de pintura. a coordenadora pedagógica da PAI Sônia Amâncio e a docente de pedagogia Lúcia Menóia comentaram sobre a visita. É muito importante significativa para os nossos atendidos alunos pois é a inserção social deles em outra instituição que a Unifev está abrindo as portas para que a gente possa promover essa integração. É muito importante porque nós da Unifev temos os projetos com inclusão e é interessante que eles venham para conhecer o laboratório que é bem rico e materiais que proporciona também materiais para quem é inclusão. E a Unifev abriu pelo segundo ano consecutivo as inscrições para o programa Bolsa Comunitária que oferece bolsas de estudo durante 100% do curso a estudantes que se adequarem a quesitos como ter feito ensino médio em escola pública ou que obtiveram notas boas notas no Enem que é o exame nacional do ensino médio. A iniciativa é válida para todos os cursos incluindo medicina na tela mais detalhes sobre o benefício. As inscrições para o programa Bolsa Comunitária da Unifev estão abertas até 31 de outubro. São 37 bolsas válidas durante todo o período da graduação incluindo medicina. O estudante pode ter o curso 100% gratuito. Para se inscrever basta acessar unifev.edu.br barra bolsa comunitária e preencher o formulário mais informações pelo WhatsApp 173405 9990. Eu lembro a você que a Unifev abriu inscrições para o seu vestibular 2023 processo seletivo de forma online totalmente de graça é realizado por meio de uma redação. A instituição planejou benefícios para aprovados no vestibular que realizarem as suas matrículas em outubro além dos 32% de desconto ingressante e 5% do desconto pontualidade que são tradicionais também será oferecido um desconto especial que contempla todo o período da graduação. Interessados no vestibular podem se inscrever diretamente no site unifev.edu.br e todas as informações referentes à prova também estão disponíveis. Esse processo seletivo é válido para todos os cursos de graduação exceto medicina. E com esse recado encerramos o TV O Jornal primeira edição desta terça-feira se acompanha outras notícias mais reportagens de Votoporang da nossa região à noite às nove e meia na segunda edição do TV O Jornal e nesta quarta-feira às oito e quinze no Jornal da Manhã Unifev. Tenha uma excelente tarde e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri